Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje vamos explorar como seria o fim inevitável do universo Marvel e o que aconteceria se Victor Von Doom fosse a única pessoa capaz de impedir isso. Estamos falando de Destino Número 1, lançado em maio de 2024. A edição começa com o destino flutuando no espaço. Sua armadura está destruída e não temos certeza se ele ainda está vivo. Por incrível que pareça, alguém estava procurando por ele e finalmente a encontrou. Os sinais vitais estão quase indetectáveis, muito abaixo do necessário para viver. Sua armadura está inoperante, incapaz de oferecer suporte e estabilidade. Após a IA analisar sua assinatura de calor, surge uma pergunta intrigante. Como ele ainda está vivo? Valéria responde que Destino usou magia. Agora, dentro da nave, Destino está estável em um suporte de vida e Herb indica que vão precisar de muito trabalho. Valéria Richards observa o estado lamentável de seu tio e o dano causado por seu oponente. Valéria conversa com Herb sobre encontrar um lugar seguro para Destino se recuperar. A IA cuidará dele enquanto Valéria pensa em um plano. O lugar mais próximo e seguro é o espaço Shi'ar, mas isso não é uma opção no momento. Herb informa que encontrou uma solução. Na rota da nave, surge uma cabeça gigantesca com a mesma aparência de Destino. Provavelmente se deslocou da área de batalha e, pelo jeito, está intacta. Pouco depois, Valéria recebe a boa notícia de que os sinais vitais de Destino estão ficando mais fortes. Ele está voltando dos mortos. Ela pede que o acorde lentamente. Herb retira os anestésicos, aumenta o oxigênio e injeta 1% de soro do super soldado. Valéria pede cuidado, mas a IA tranquiliza, dizendo que conhece a dosagem correta, pois Reed o ensinou. A garota, no entanto, não quer falar de seu pai. Pouco a pouco, Destino recobra a consciência. Ele reconhece Valéria, mas não sabe o que aconteceu. Ela, no entanto, sabe. Seu tio perdeu para Galactus. Herb acessou o núcleo de memória do Titã de Destino. E Valéria assistiu várias vezes a batalha contra Galactus. Ela verificou e reverificou todos os cálculos e, sob circunstâncias normais, Destino deveria ter vencido. Mas Destino não sabia o quão implacável tinha sido a peregrinação do Devorador de Mundos. Ela afirma que seu tio foi presunçoso e tolo ao agir precipitadamente. Victor pergunta o que aconteceu com Reed e os outros. E Valéria responde que foram tolos em esperar. A garota é dura ao dizer que Destino pensou que Galactus era uma constante universal e, portanto, permaneceria inalterado. Que esses bilhões de anos de comportamento consistente continuariam sem mudanças. Mas essa ideia foi desmentida. Primeiro, Galactus destruiu sua máquina e depois destruiu Victor. Em seguida, o Devorador de Mundos continuou avançando. Valéria compreende porque Destino cometeu esse erro. Galactus é nada mais do que um exercício de conservação de energia, movendo-se lentamente pelo universo, controlando seu apetite e mantendo energia. Nenhum ser vivo ou mesmo o universo jamais testemunhou o Devorador de Mundos tão desenfreado e voraz. Agora, sem se importar com o equilíbrio, ele se rendeu à loucura e à fome. Ele não parou após derrotar Destino. Mundos tombaram, sociedades desmoronaram, civilizações inteiras foram apagadas e ele devorou mundo após mundo. Até que, finalmente, Galactus chegou à Terra. Quando o pai de Valéria e Victor descobriram o que Galactus estava fazendo e para onde sua trajetória o levaria, Destino decidiu agir e seu pai decidiu solucionar o problema. Então, ele reuniu todos os heróis e vilões da Terra, traçou planos e estratégias e se preparou para tudo o que viria. Um exército de super-seres foi reunido e levado para a linha de frente contra o poderoso inimigo. Estavam todos lá. Os Vingadores, os X-Men, o Quarteto Fantástico, deuses, androides, feiticeiros e simbiontes. Mas Galactus destruiu todos eles. Galactus transformou a Terra em uma carcaça, uma casca vazia. Um mundo morto onde nada poderia voltar a viver. Valéria lembra com tristeza, pois isso aconteceu há dois anos e, desde então, ela tem procurado por Victor. É possível ver que Destino sentiu muito por isso, mas, no momento, outra coisa o perturba. Ele quer saber como Valéria sobreviveu quando todos os outros pereceram. Ela responde que seu tio já deveria saber. Ela nunca se deixou seduzir pela satisfação momentânea da vitória. Seu interesse sempre foi em sobreviver. Assim como Destino, Victor a corrige e diz que ele não vive. Na verdade, ele perdura. Destino custa acreditar que estão sozinhos. E se ambos é tudo o que restou, quer dizer que ninguém mais enfrentou o devorador de mundos? Segundo Valéria, depois da Terra, os guardiões do universo se reuniram e encontraram galáctos do lado de fora do conselho espacial. Mas não se saíram melhor do que os heróis da Terra. Portanto, de todas as criaturas vivas que mensuram suas vidas por meios normais, sobraram apenas os dois. Victor responde que então vai precisar de sua armadura. E Valéria garante que vai precisar de muito mais que isso. Sua armadura normal não vai funcionar, mas ela tem uma solução. Valéria uniu sangue de Celestial a plasma humano. O soro do super soldado que Hebe deu a Victor vai impedir que ele morra, pelo menos até seu corpo sintetizar a substância. Valéria também criou uma armadura feita de uma mistura de Uru, Vibranium e Adamantium. Dois deles garantem força e durabilidade, enquanto o outro serve como um canal para os três cubos cósmicos que fornecem energia para Destino em seu traje. Após sentir tamanho poder, Destino responde que está satisfeito. Mas Valéria pede que ele não se alegre muito, não até ouvir o resto. Então, Victor começa a se lembrar. Na época, ele e Reed não compreendiam os motivos de Galactus. O que, pelo jeito, Valéria entendeu desde o começo. Ela explica que, há dois dias, observou uma galáxia espiral devorar uma nébula despedaçada. Mas aquilo parecia tão insignificante, não passava de ruído de fundo. Um brilho nada comparável à silhueta do que se revela diante dele. Valéria assistiu a alguns anos-luz de distância, Galactus transbordando o poder de centenas de planetas devorados, enfrentando os deuses celestiais. Os céus tremeram enquanto o devorador de mundos lutava contra aqueles que julgam os mundos. E ver isso foi aterrorizante. Desde que Valéria e Victor se conheceram, muitos deuses caíram. Mas, segundo a jovem, nada se compara ao assassinato de um panteão inteiro. É algo que ninguém deveria poder observar. Ela se pergunta quem faria uma coisa dessas. E a resposta é Galactus. Quanto ao motivo dele estar fazendo isso, Valéria ainda não sabe dizer. Mas, para Victor, o motivo é evidente. É a máquina dos celestiais. Ele pergunta se Valéria já assegurou o Nulificador total. Ele é deslumbrante. Mas aquilo é como se fosse a mãe do Nulificador. Uma máquina capaz de destruir universos inteiros e criar novos. A morte de um para dar lugar a outro. Destino acredita que Galactus está cansado de esperar pelo seu papel. O papel de observar o fim de um universo e ver o nascimento de um novo. Nascido da destruição anterior. Galactus tenta substituir todo este universo. Se isso for verdade, Valéria pensa que devem detê-lo. E Destino sabe que precisam tentar. Victor sabe que haverá novos arautos. Ele sempre consegue novos arautos. Eles o protegerão enquanto ele alimenta a máquina com suas inúmeras refeições. Valéria pergunta se ele poderia destruir tudo sem a máquina. E Destino acha improvável. Sendo assim, ela vai se encarregar de destruir a máquina enquanto seu tio cuida dos homens moleculares. E depois irão lidar com o que sobrar da loucura de Galactus. Ela espera que Destino esteja recuperado o bastante e que esteja forte o bastante. Destino responde que, mesmo em seu estado mais fraco, ele é mais forte que qualquer inimigo. Mesmo que isso resulte em seu fim. Destino deixa a nave para se encontrar com os homens moleculares. Ele pensa que, para muitos, tudo termina em arrependimento. E esse arrependimento faz com que as pessoas se perguntem. Como é que as coisas chegaram a esse ponto? Onde tudo deu errado? Como eu poderia ter evitado isso? Acima de tudo, como não previmos isso? Há quem diga que a pessoa certa, na hora certa, poderia ter evitado tudo o que aconteceu. Mas, é claro que Destino acha esse tipo de pensamento ridículo. Quando o fim chega, sempre haverá aqueles que se perguntam o que teria acontecido se, como um bom tirano e déspota governante de homens, Destino ouviu todas as perguntas que os condenados inevitavelmente fazem. Pois acreditam que aquela civilização poderia ter sido salva. Que o império do homem poderia ter se mantido. Mas, não compreendem a natureza do universo. O finito infinito e o fim sem fim. Eles rezam por um milagre. Mas, Destino não acha que estão errados. Afinal, ele já realizou milagres em quantidade. No entanto, eles esperam que alguém peça tudo o que está desmoronando sobre eles. Um deus chegou à Terra e julgou que ela realmente não valia a pena ser preservada. Galactus fez isso, concluindo que não tinham direito de serem salvos. E, ainda assim, eles rezam pedindo que alguém os salve. No entanto, não há como salvar o que já foi perdido. Após vencer os homens moleculares, Destino se teleporta para a máquina. Ele tem um último pedido e implora para que ela tire um momento para pensar em tudo que já se foi e pense em tudo que ainda podem perder. Ele pergunta se Valéria está ouvindo. Ela afirma que sim. Valéria desce perto da máquina e logo pergunta a Herbie se há uma maneira de desativá-la ou destruí-la para sempre. A IA responde que não, depois que ela for ativada e certamente está. Então, não resta outra opção se não entrar nela. E, uma vez lá dentro, ela tem um plano. Valéria pede a Herbie que se conecte ao sistema central e sobrecarregue qualquer conduíte possível. Herbie responde que há cinco desses conduítes. Mas, se continuar com o plano de Valéria... Nesse momento, a jovem o interrompe. Ela sabe o que vai acontecer. E, então, pede o acesso. Valéria chama por seu tio. Ela quer que ele saiba de uma coisa. Destino sempre foi legal com ela, cuidando e protegendo-a. Ela só quer que ele saiba que sempre o amou. Então, Valéria destrói a máquina e acaba se sacrificando. Depois de perder a única coisa em sua vida que se importava, Destino afirmou que todos inevitavelmente enfrentarão um momento de auto-julgamento e reflexão em suas vidas. Ele destaca que isso não é uma visão nilista. Mas, uma certeza sobre a natureza humana. Todos sabem, em algum nível, que esse dia de auto-exame chegará. Destino sabe que a morte chega para todos. Portanto, é preciso aceitá-la de cabeça erguida. É necessário recusar-se a ser julgado pelos deuses que ainda restam no universo. E não se sentir mal pelas cicatrizes de seus pecados do passado. Quando tudo o que restar for apenas o último momento desafiador, Se Galactus é o rosto da morte, ele vai abraçar sua condenação e rir na sua cara. E assim, termina a edição. E aí, pessoal? O que acharam da história? Apesar de não ter um final claro, será que podemos entender que Galactus venceu o destino? Porque, independente de tudo, Galactus precisava destruir aquele universo para que um novo surgisse. Essa era a ordem natural, não é mesmo? Mas e vocês? Esperavam um final diferente ou terminou da melhor maneira possível? Deixe sua opinião nos comentários, beleza? Por enquanto é isso. Não esqueçam de apoiar o trabalho com seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Obrigado a todos que ficaram até o final e um abraço, galera!